A minha linha aqui A minha linha aqui A minha linha aqui A minha linha aqui Eu acho que é doido Eu acho que é doido Vai, vai, vai Onde? Onde? Pô Ai o gás vindo Agora é sorte Esse ai dói, vai Ai Caralho Beato, mais um Vai, vai, vai Ai o cara ta te vendo Cadê? 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 Tem um efeito Vamos lá Cadê? Vai, vai Vai, vai Vai tentar na safe Tá Ele tá de perto Quem vira Cês não tinha um Ok Vai até na safe Parece que ele tá de 1 aqui, tá andando Que isso moleque, que isso, o cara tava de 1